Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai resolver duas questões de porcentagem todas de concurso público recentes. Essas duas aqui são para professor de matemática. Beleza? Então se quer café de matemática, vamos lá. Uma casa de abenarias está variada em 385 mil reais. Mas, após uma reforma, obteve uma valorização de 12% do valor da avaliação. Isso aqui. Passando a custar quanto? O valor dela é esse daqui. Vai valorizar, vai aumentar 12% em relação a esse valor aqui. Vai ficar quanto? Esse aqui. Olha só, vai fazer de uma forma mais prática. O todo é 100%. Se vai aumentar 12%, vai para 112%. 112% é 112 sobre 100, vezes 385 mil reais. Assim é bem mais prático, tá ok? Era 100%, vai aumentar 12, vai para 112%. Quando eu faço isso, quando eu calcular, já acho logo a resposta. Você pode contar 0, 2 em cima, 2 embaixo. Sobrou aqui a borrão, aqui a borrão. 112 vezes 3.800 e 5. Vamos botar só esse valor aqui, o 0 para depois, tá? Vezes o 112. Depois a gente põe o 0 aqui. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 8, 16 com 17, sobe 1. 2 vezes 3, 6 com o que foi, dá 7. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 3 dá 3. Não é igual, né? Só botar aqui, ó. Só repetir. Agora eu vou somar aqui, ó. Abaço o 0. 7 mais 5 dá 12, sobe 1. 7 aqui com 8 dá 15. Com 5 dá 20, com o que foi 21, né? 21 foi 1, sobe 2. 8 aqui com 2 aqui dá 10. Com 3, 13, sobe 1. 3 com o que foi? 4. Só que aqui, ó, não é 3, eu tenho 5. É 3.850. Então, só vou 0 aqui, ó. Ok? Só que valor é esse do I, que valor é esse aí, ó. Tá aqui já, ó. Acabou a conta, acabou. 431.200 reais, é a letra aqui, ó. Letra D. Só isso, só isso. Quando faz dessa forma aqui, já acha logo a resposta, ok?